É senhoras e senhores, Bloxfruits está mais perto de atualizar do que nós imaginamos. Meu nome é João e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo aqui sobre as updates, sobre as novidades aqui do mundo de Bloxfruits. Então já deixa aquele like pra fortalecer aqui a família. E o negócio é o seguinte, rapaziada. Todo mundo conhece aí que temos uma pessoa muito influente na comunidade. Na verdade, vulgo dono do jogo. Que nada mais, nada menos estamos falando do Hip Crazy. Ou melhor dizendo, Hip Indra. Ele é um aí dos moderadores. Aqui ó, mano, enfim né, você já sabe que o cara aí é bravo né. E basicamente ele vem soltando alguns spoilers do que pode vir e o que não pode vir. Basicamente a gente sabe que vai ter uma atualização. E cara, estou bem ansioso pra tentar entender o que vai acontecer aí nessa atualização. Mas a gente já tem alguns spoilers, tá? Primeiro spoiler aqui que a gente pode ver é que talvez, né, talvez teremos um despertar da nossa querida Love, tá certo? Vocês podem ver que aqui talvez a gente receba, né, um despertar da Love. E por que que eu estou falando isso, tá? Por que que eu estou dizendo isso pra vocês? Não, olha aqui. Embaixo de mim aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, tá vendo? Mas, mano, basicamente vocês podem ver que ele tá com a Love selecionada. E o que isso quer dizer? Que ele não consegue usar o estilo de luta, não consegue usar a Soul Gitter, não consegue usar a Dual Katana. Então é muito óbvio, né, que ele basicamente tá usando a Love e ele tá montado em alguma coisa. Então, mano, vai ter uma Love V2. Então já logo podemos imaginar aí que sim, terá uma Love V2. E isso já era meio que se esperado, né, porque lá nos Estados Unidos, por agora, é comemorado o Dia dos Namorados. Então, basicamente, a Fruta do Amor, Dia dos Namorados, enfim. E tudo leva a se concretizar que talvez a gente vai ter algum evento, né, alguma coisa que vai acontecer. Não vai ser uma atualização tão gigantesca também, né. É, acho que eles falaram, pô, vamos fazer alguma coisa dos Dia dos Namorados e começaram. Então provavelmente a gente vai ter o despertar aí. E essa aqui vai ser a locomoção da Love. Vamos ver como é que vai acontecer, como é que vai ser esse negócio aí, né. É, eu inclusive já tenho que começar a farmar fragmentos, porque a gente precisa juntar fragmentos. Então, mano, logo, logo, provavelmente eu vou tá começando a farmar fragmentos. Então, eu vou provavelmente fazer isso em live. Meu canal de live tá aí na descrição. Me segue lá que eu tô fazendo live todo dia, demorou? E continuando aqui os nossos estudos, né, as nossas coisas. A gente pode continuar a ver o que tem aqui. Ele pediu pra gente seguir o perfil do Bloxfruits, né, que tá esperando algumas coisas. Mas aqui logo embaixo, né, a gente já vê a nova... Como é que eu posso explicar? A nova miniatura, né, a nova imagenzinha que vai ficar destacada, né, no Bloxfruits. Eu não sei o que que significa esse personagem aqui, mas a gente pode ver aqui, ó, os corações da Love, tá. Isso aqui é um coração. Eles fizeram até uma homenagem aqui, né, tipo, né, com a gente que é brasileiro não faz não, né. Duvido que com a gente que fosse brasileiro eles iam fazer. Mas aqui tem o nome de um youtuber, né, o kit. E aqui a gente vê tudo rosa, que provavelmente, né, vai ser alguma coisa aí do Love. E, mano, de resto, assim, ele não postou mais nada. A gente não teve mais vazamentos, a gente não teve mais coisas, né. Essas foram as coisas que acabaram vazando aí. Isso aqui foi postado há 19 horas atrás, então, tipo assim, faz menos de 24 horas que eles postaram isso daqui. Ainda o jogo não atualizou, né. E, inclusive, eu acho que ele fala aqui alguma coisa sobre quando o jogo será atualizado, né. Aqui, ó. Eu acho que ele só fala assim, ó. Trabalho em um evento especial feito de amor. Love, né. Espero lançar em breve, xoxo. Então, tipo assim, ó. Aqui, ó, o kit que eu falei pra vocês. Mas esse daqui, provavelmente, eles estão, né, tentando trabalhar aí nessa questão, é... Mesmo do dia dos namorados. É... Basicamente, eles já perderam, porque o dia dos namorados já foi. Então, tipo assim, né, é muito complicado o Blocks Fruits trabalhar com datas, né. Porque eles são bem, bem, assim, bem ruins de cumprir datas. Mas, pelo menos, se eles lançarem, já é um lucro. A gente já sabe, né. É... Eu, na verdade, agora tô um pouco curioso pra saber se realmente vai ser um update básico. Se vai ser um update só de evento. Porque a gente sabe que nesse meio de caminho foi até algo que eu já fiz o vídeo pra vocês. Mas aqui, ó. A gente vê, é... Eles falando, ó. Fruits rework. Fight Styles rework. Ou Sword rework. Pode ser que também pode ser um rework da Love, né. Que eles coloquem mais uma habilidade. Isso realmente pode acontecer. Talvez não seja um V2. Mas eu vou trabalhar na ideia que possa, sim, ser um V2, né. Porque vai acrescentar um voo. É... Não vou... Tipo, se bem que quando foi a borracha, eles colocaram mais uma habilidade que foi o Click. Mas, tipo assim, de rework, de uma habilidade que eles colocaram... Tipo, de uma fruta que eles colocaram alguma habilidade. Eu não lembro de nenhuma. Então, assim, a gente já sabe que provavelmente tá aí por vir rework de frutas, rework de estilos de luta e espadas rework. Agora, eu não sei se eles vão aproveitar essa update, né, do dia dos namorados pra postar tudo de uma vez. Pode ser que tenha um pouco de sentido da Love, né. Assim. Mas, eles não fariam rework numa fruta e colocariam ela como destaque, tá ligado? É... Eu acho que realmente seria tipo um V2, né. Não acredito que seja tipo um rework. Porque, pô, um rework de uma... Tipo, você fez o rework e aí você faz uma atualização da fruta. Não. Muito provável, tipo assim, que vai ser uma V2. Mas, cara, agora que eu parei pra pensar... Quem tá montado junto com ele aqui, ó, rapaziada. É um NPC. Tipo assim, não é um player. É um NPC. Será que a gente vai poder montar com outra pessoa? Tipo, agora que eu parei pra pensar. Será que a gente consegue pegar... Será que isso é um ataque? Tipo, a gente meio que ataca quando acerta a pessoa voa com a gente? Porque, pô, seria muito interessante se a gente tivesse tipo um jeito de voar e a gente pudesse levar um amigo junto. Mano, aí seria muito massa. Eu... Eu ia achar legal. Tipo, principalmente assim, quando eu chamo meus amigos pra gente poder jogar. Seria muito legal. Se bem que eu não usaria muito a Love, né. Mas, assim... A gente tem que esperar. Mas a gente tem certeza que a Love que ele tá usando, né. Porque, tipo assim, vocês podem ver aqui que tá só selecionado. Então, não tem muito o que falar. Essas outras coisas que estão aqui. Tipo, gente. É tudo tipo coisa de administrador. Então, não é muito relevante. E, mano. Basicamente, acho que é isso. A gente só tem que esperar pra saber se realmente, né. Vai ser uma pequena update. É... Porque se for algo focado no dia dos namorados. Eles provavelmente vão fazer o rework da... O rework não. Mas eles vão fazer a Love V2. E eles vão fazer mais algumas coisas. Então, provavelmente, sei lá. Tipo, colete flores e troca por fruta. Tipo, algo mais assim. Tipo, algo mais relacionado ao dia dos namorados. Como foi o evento de 2 bilhões de visitas. Porque, se fosse algo, tipo, né. É... Eles anunciaram. Tipo, eu não sei. Quanto tempo que eles já estão produzindo. Eu não sei se foi algo que eles já pensaram antes. Não dá pra gente poder, né. Saber. Então, assim. Obviamente que a gente tem que aí... Aguardar. Não dá realmente pra que nem eu disse. Pra saber se é um update simples, né. Que é tipo um update que eles vão só colocar o evento e depois tirar. Ou se vai ser um update completo. Onde vai vir todos os reworks. Enfim. Na minha opinião. O que eu conheço. Acho que eles só vão adicionar o... A... Love V2. E talvez fazer. Se não, eles já vão lançar tudo de uma vez. Depende de quanto tempo vai demorar, tá. A gente tudo depende. É... Ele basicamente aqui fala também, né. Que ele tá esperando o Twitter do Blocks Fruits. Que é esse aqui ser verificado. Pra poder postar a grande novidade. Mas... Ah, aqui dá pra ver, gente. Dá pra ver imagem maior. Ó. Corações. É... Eu não sei quem que é esse aqui. Eles que escreveram o kit depois, ó. Ah, eu acho que foi o Rip Indra ali. Mas não tinha o kit escrito, não. Mas tá, ó. É corações. Uma... É. Isso daqui realmente é alguma coisa da Love, né. E tem alguém apaixonado aqui. A gente pode ver que, tipo assim, ele tá... Tá em cima de alguém aqui que tá apaixonado. E eu acho que não tem mais nada. É. O... E ele falou que, tipo assim, tá esperando o Twitter do Blocks Fruits ser verificado. E, tipo assim, já era pra ter sido, né. Pelo número de seguidores, isso aqui já era pra ter acontecido. É... Eu não entendo ainda porque não aconteceu. E é. É... O cara já postou até a arte. Então, quer dizer que, tipo assim, pra ter postado a arte, quer dizer que o negócio tá certo. Que já foi feito. Vai ser isso mesmo. Tem como mudar, né. Até porque senão os caras vão ter que, né, gastar um pouquinho a mais. Mas, enfim, rapaziada. É isso. Eu queria mostrar pra vocês esses updates, essas atualizações. E agora eu quero saber de vocês. Mano, vocês acham que vai ser só uma atualização de Dia dos Namorados? Ou a gente vai se surpreender com um monte de coisa nova?